O que é que eu posso fazer nesse fim de semana? É claro, chama um amigo, é claro. Eles estão fazendo uma reforma aqui na minha casa, pessoal. Calma, não resseite. Eu ainda vou gravar vídeos, é claro. Só que minha casa tem forma. Não sei o que eu posso fazer, hein? Ai, que coisa, hein? Não, eu queria é fazer um... Ai, eu não quero mais saber de nada. Que nebrina é essa? Ah, eu quero que eu sou fantasma. Ah, calma, calma. Acabei de achar um lugar. Calma. Qual é o pato que não tem pé? Será que é... Peixinho, entendeu? Galera, rufa lá aí! E aí, e aí, velho? E aí, cara? Sinistro, cara. Não, sinistro quem? Só vem de espétricos aqui? Não. Eu completamente... Eu vou tirar foto de família. Por quê? Por quê? Calma, 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 calma.